E já que novembro é o mês da consciência negra, nós vamos a mais um episódio da nossa série. A repórter Marisa Idalino esteve muito bem acompanhada e mudou suas percepções sobre o preconceito. Vamos ver? Então roda. Vocês acham que os negros se incomodam do branco abraçar a cultura deles? É, de abraçar a cultura, eu não digo que já tenha visto, mas eu já vi da pessoa se incomodar, de uma pessoa de uma outra raça entrar naquele meio e de repente essa pessoa fazer aquilo melhor que ela. Mas é uma questão humana, não é uma questão... Aí já entra o lance do orgulho. Também tem o preconceito do lado de lá, que eles sofreram tanto preconceito do lado de cá, que do lado de lá também tem. Sim. Ah, por favor, né? Nós vamos ser hipócritas. Mas eu acho que é pouco, Mar. Eu levanto, eu me olho no espelho e eu falo, credo, que sem graça, cadê a cor dessa pessoa? E eu vejo vocês, vocês estão lindos, gente, olha esse brinco. De onde vem essa cor, essa força? Primeiro vem das nossas ancestrais. As cores são conquistas, são conquistas de poder principalmente comunicar quem somos. A gente é mais cercado de coisas que fazem que a gente não nos reconheça com a nossa história. Cada símbolo desse, ele representa um resgate, um retorno, um encontrar de volta um fio que... Que tinha se perdido. Que tinha se perdido, entendeu? Foi interrompido. Que tinha se perdido pro mozo e tal. É, parece que veio uma influência forte até a ditadura da beleza, esse padrão. E eu vou falar que é um padrão maldito. Eu não me encaixo, às vezes. É importante a gente colocar que existe um padrão de beleza que é um padrão hegemônico, né? Ele é imposto pela mídia, que impacta diretamente na economia, que impacta diretamente na política, né? Então, a gente... É o perfil que traçaram lá, é o ideal. É. Por mais que você tenha o seu estilo, você pode, por exemplo, pintar o cabelo de loiro, ou você pode cortar o seu cabelo do jeito que você quer. Eu carrego no meu corpo uma pele preta. Eu carrego no meu corpo uma história. Eu carrego no meu corpo o que nem sempre é possível eu chegar nesse padrão que todo mundo pede, que é o padrão que a gente vê. Esse é um padrão muito melhor, desculpa. Eu acho lindo, é muito melhor. É linda, estiloso, é você. Esse pensamento, esse imaginário de que é lindo, de que é maravilhoso o que a gente faz... Não é todo mundo. Em que lugar que essa apreciação faz sentido? Ela faz sentido quando é pra estar ligada ao entretenimento. Porque uma juíza não pode chegar com esse dread e fazer o seu serviço. Porque alguém que trabalha na Bolsa de Valores não pode chegar com esse cabelo aqui e a sua maleta e fazer o serviço que tem que fazer, entendeu? Eu sei quais são os dilemas se eu tenho que ir pro mercado de trabalho formal. Eu sei quais foram os dilemas pra minha entrada na universidade e pra minha saída da universidade de conclusão. Eu sei quais são os dilemas se eu passo a viver um relacionamento interracial. Educação é uma palavra que todo mundo fala, Mas a gente tá bem escravizando a nossa raça Porque é sempre diferente Porque quando eu tô aqui vou mostrando que sou competente Eu queria muito namorar um negro lindo, tocava um pagode animal. E eu era bem molequinha, né? Só podia pegar na mão, no máximo, né? Eu achei que minha mãe não queria que eu namorasse com ele por causa disso Porque eu era muito novinha e ele todo lindão com aquele sorrisão Aí minha mãe, não, não vai, não vai E toda vez que ele tocava o pagode lá eu ficava mais louca E eu falei, gente, eu quero esse homem pra minha vida Ela, não, aí eu, por quê? Aí uma vez eu peitei ela, porque ele é neguinho Nossa, eu fiquei tão brava, aquilo me deixou... Eu falei, mas de onde você tirou? Ele é lindo Ele é igual a mim Eu lembro na minha infância que assim Não na minha família, mas eu lembro de amigas minhas Que os pais falavam assim Não, mas eu não sou racista Olha, eu tenho amigo negro que eu recebo em casa Mas namorar com a minha filha, não Uma pessoa que eu gosto pra caramba Talvez por não perceber Ela tava sendo colivente com uma atitude racista Eu fui lá, pontuei ela, falei, ó Isso aqui, você tá sendo racista de uma forma passiva Mas tá sendo racista E eu exijo que você tenha alguma atitude de reparação quanto a isso E aí? Ela falou, eu posso te pedir desculpa Mas desculpa, adianta? Eu posso te pedir desculpa, mas eu não posso fazer nada E fica parecendo que a gente tá pedindo vingança Não é vingança, é reparar Porque já tá feito também, entende? A dor já tá gerada, já ficou a marca, entendeu? Eu acho pertinente demais a gente falar nessa questão de reparação E outra coisa que a gente tava comentando antes até de gravar Que essa reparação é pra outras gerações Porque a gente tá aqui fazendo o nosso papel Mas que não vai se resolver agora Porque o preconceito é num sentido macro Se fosse no meu ponto de vista, estaria tudo ok Mas é aquilo que você falou, você não tem a pele negra Você não sabe o que a gente passa Você não sabe a realidade de verdade Então me fala de algum dilema que você viveu Que você acha pertinente a gente passar aqui É difícil ser uma menina, uma criança negra Ele, por exemplo, não se vê Não se vê em lugar nenhum Não se vê nos lugares de poder Não se vê nos lugares de beleza Nos lugares de mídia Não se vê nos lugares de status E aí a gente fala assim Ah, mas o que que é bonito? O gosto de uma sociedade também ele é construído Ele é construído a partir, inclusive, de representação Porque durante toda a minha trajetória Eu nem encontrei pessoas parecidas comigo Eu penso e acredito que você passa isso muito bem pra sua filha Quando eu faço a minha moda Quando eu cuido do cabelo dela com todo amor Com todo carinho É pra enfrentar pra que quando alguém diga que o cabelo dela não é tão bonito Ela fala não É sim É sim Minha mãe tem um cabelo igual o meu Minha avó tem um cabelo igual o meu O rico tem um cabelo igual o meu Quando eu conto a história dela Que história que essa criança negra conhece na escola, por exemplo Eu que vou apresentar pra ela É muito bonito Também é cansativo Eu imagino que seja É cansativo Você virou uma psicóloga Mãe Você é tudo pra ela Ser mulher negra e ser mãe negra é isso Por que que se estabelece um padrão de beleza? Pra vender O sistema capitalista faz o que? Gera lucro Pra elite que tem dinheiro e compra É interessante quem? Um semelhante Então você acha que não tem nada a ver essa coisa de raça E o que satisfaz É o lance do dinheiro O que satisfaz essa elite É a menina loira Que tá lá no comercial Ah tá, agora eu lembro onde eu queria É ela que vende Eu, como branca O que que nós deveríamos fazer Pra acabar com essa separação? O mínimo Com qualquer minoria É você Se colocar no lugar Com a mesma pessoa De outra cor Recebe duas perguntas Uma pessoa negra Recebe cinco perguntas Isso é real Isso é real Não, a respiração É ontem É real É agora É Só que eu tenho 27 anos Eu tenho 27 anos disso Já estudou o mesmo assunto 27 anos? Pois é E mais que estudar Você já sentiu ele 27 anos? Se as pessoas Tentam a todo tempo Obstruir nossa capacidade De prosperar e avançar Nas coisas Que ainda exista Na gente Que foi o que fez o negro existir E sobreviver até aqui A nossa capacidade de celebrar Eu tenho um som novo Que ele fala assim o refrão O que ele fala? Vem pagar sua covardia Pelo bom trabalho O vale otário Tem valia Até o horário Procure o que é sorrir assim No dicionário Procure o que é sorrir assim No dicionário Quando eu fui assistir vocês E já conhecia Por alto trabalho Eu não vi o talento Eu vi a paixão Que vocês têm Pelo que vocês fazem E até eu fico emocionada Porque São pessoas lindas Cara Vocês são lindos Vocês são demais Todo mundo tem muita paixão Além do talento Tem muita paixão No que faz Porque a gente É extremamente talentoso Sem dúvida E cada um Usa da sua arte Ou das suas ferramentas Como plataforma De transformação social Foi a partir desse momento Que a gente percebeu Que o canal do Youtube Precisava vir junto Com a moda Que a gente fazia Que o canal Ana Paula Xongani Precisava comunicar Tudo que a gente faz Muito além Do que só uma peça de roupa É entregue É 100% É sempre entregue Consigo sentir A alma de vocês No vídeo É muito incrível Parabéns Eu nunca me considerei racista Mas O Rico E a Ana Eles falaram o seguinte É Não Você é racista sim Eles não disseram diretamente Mas na minha concepção Pelo fato de eu não fazer nada Porque eu estou vivendo Dentro do meu mundo No meu universo No meu privilégio E está cômodo Está muito cômodo Eu não tenho a pele negra Eu não senti o que eles sentiram Eu não sei do dia a dia deles Eles se impõem Porque não tem respeito ainda É isso que eu entendi Que foi um soco Na minha cara Assim que eu Mega entendi E eu estava tendo Atitudes racistas Nesse sentido É muito fácil julgar Mas viver o que o outro vive Aí eu quero ver Quem que tem essa coragem Um beijo Marise Para você Marise Você é muito queridinha Adorei mais esse capítulo Muito Eu diria Esclarecedor Obrigado Ao rapper Rico D'Alazam E a youtuber Ana Paula Xongani